Olha a promoção no mês de julho na CTX, compra duas peças? Ganha mais duas. Vou te explicar, vamos supor, a pessoa vem e compra duas calças jeans. Pode ganhar, por exemplo, dois moletons. Agora você fala, não, não quero dois moletons, então vamos supor, comprou uma calça jeans e o moletom pode levar duas polos? Pode. Que bacana, comprou duas calças jeans e aí você leva, não, vou levar um moletom e uma camiseta básica. Ótimo, perfeito. De todo jeito é a promoção, compra duas peças? Ganha mais duas. É isso que CTX faz pra você valendo pras três lojas? Santana, Santo André e Tatopé. Aí pode comprar pelo WhatsApp que é entregue em todo o Brasil, certo? Certo. Aproveite a CTX, moda masculina. Vem pra cá.